2013 começa com intensos debates. As forças políticas se organizam e se preparam para o embate eleitoral no próximo ano. Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o presidente do Partido Comunista do Brasil, Renato Rabelo. Renato, como é que você avalia a atual conjuntura? O Júnior, de fato, este ano é um ano-chave, porque ele prepara o grande embate eleitoral de 2014, que está em jogo as posições mais importantes da República. Por isso, a luta política se acirra. A oposição, considerando também a grande mídia que é a oposição ao governo, já exatamente faz um grande esforço no sentido de atingir a presidenta da República, desmontar o governo para abrir caminho para a volta da oposição. Renato, diante desse cenário, quais as perspectivas que você observa para o futuro político do nosso país? Levando em conta essa situação, o PCdoB pensa que é necessário nós apoiarmos o esforço da presidenta Dilma no sentido de livrar o país da crise, aumentar as taxas de investimento, fomentar a indústria e elevar o nível de vida do nosso povo. Esse é o nosso esforço. Agora, o PCdoB tem um programa que nós vamos mais adiante. O esforço nosso é para que o governo também leve em conta a concretização de reformas estruturais e democráticas, como a reforma política, a reforma tributária, a reforma urbana, a reforma da democratização da mídia, que é muito importante. Esse é o nosso esforço, para que a gente, de fato, consiga transformar o nosso país. É isso, Renato. Muito obrigada. Para mais informações sobre esse assunto, acesse o Portal Vermelho. Joane Mota para o Boletim Vermelho.